Olá, galera que acompanha o canal Ônibus na Estrada. Hoje estarei fazendo esse vídeo passando por São João do Piauí, a terra da uva. Bora lá pegar uma corona com a gente? A placa amarela, mano, da moto, olha lá, caiu em 999. Meu Deus do céu, olha o que é tiga, né? Para, moço. Para, moço, olha o que é tiga. Para, moço, olha o que é tiga. Para, moço. 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 É isso aí, gente. Bom pessoal, acabamos de passar para o São João do Piauí, entraremos agora na BR-020, sentido a São Raimundo Nonato, na Bahia. Lá entraremos sentido a Canto do Buriti, no Piauí. O trajeto mais ou menos de São Raimundo Nonato até São João do Piauí, 97 quilômetros. De São Raimundo Nonato até Canto do Buriti, mais 114 quilômetros. Durante esse trajeto passamos por belos lugares, como por exemplo a Serra da Capivara. Poderia estar mostrando para vocês nesse vídeo, mas ficaria muito longo, então fica para um próximo, tá pessoal? Eu estou em busca de uma câmera nova, um equipamento novo, né? Para poder estar gravando para vocês aí de qualidade melhor. E assim que eu conseguir esses equipamentos, prometo estar postando vídeo com mais frequência. Acompanhe neste vídeo um pedaço da BR-020. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e muito obrigado. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. 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 Fiquem tutti com Deus. Tchau, tchau